Um homem foi preso por armazenar vídeos de cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. O Gustavo Schwab vai trazer pra gente informações de como a polícia chegou até ele, hein, Schwab? Neila, isso tudo aconteceu depois que um homem que conversava com o suspeito através de um aplicativo de relacionamento recebeu essas imagens e verificou que se tratava de cenas envolvendo um adolescente. Imediatamente ele fez a denúncia à polícia civil e a quinta delegacia começou as buscas, identificar quem era esse homem e onde poderiam encontrá-lo. Trata-se de um homem de 34 anos que é professor de uma academia aqui na região central de Brasília. Ele foi encontrado, inclusive, durante o trabalho e nessa conversa com os agentes foi apreendido o celular dele no momento e durante essa verificação também tinham outros vídeos que não aquele enviado para o homem que conversava com o suspeito nesse aplicativo de relacionamento. Imediatamente ele foi preso em flagrante e também foi feito uma operação de busca e apreensão na casa dele, na Asa Norte, onde foi apreendido um tablet e também um notebook com a suspeita de ter outros materiais com cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Lembrando a todo mundo que é crime, pode levar o compartilhamento, armazenamento e compartilhamento são dois crimes, pode levar de um ano a três anos de prisão e multa, no caso do compartilhamento e do armazenamento de dois anos a quatro anos e multa. Isso tudo de prisão, Neila. Olha, eu quero ressaltar aqui a importância da denúncia, né, Schwab? Vamos ver se a gente entendeu. A pessoa que denunciou estava ali num aplicativo como se fosse uma paquera e no meio desses vídeos recebeu algo que achou suspeito e falou isso aqui está errado, vou denunciar esse cara. Foi isso que aconteceu? Mais do que isso. Esse vídeo foi enviado de maneira deliberada pelo suspeito para este homem como um convite, inclusive dizendo que este adolescente retratado do vídeo seria um afilhado dele e que poderia se envolver no relacionamento entre eles. Este homem ficou muito surpreso com esse convite e inclusive falou para o suspeito que se tratava de um crime e que faria denúncia na Polícia Civil e assim o fez também todo mundo em casa ficar ligado. Se houver algum caso parecido com esse, denuncie, não fique em silêncio. A denúncia é anônima, pode ser feita através do 197 da Polícia Civil. Para que o mal prevaleça, basta que o bem não faça nada. Você está vendo que de onde você está, quem, sendo quem você é, você pode ajudar o mundo a melhorar com um gesto, uma atitude correta, você elimina uma atitude errada, que podia estar fazendo muito mais vítimas, essa história podia se ampliar ainda mais, mas teve um basta. A gente precisa pegar a luz e jogar na escuridão, tirar a sujeira que está embaixo do tapete para poder corrigir tudo que está errado. E cada um de nós importa e é uma ferramenta importante. A denúncia pode ser feita de forma anônima para você se encorajar a fazer o que é certo. Tá bom? Obrigada, viu, Joab, por essa informação. É importante a gente ficar ligado mesmo.